salve tropinha mais um videozão aqui de dragon city naquele pique e olha essa minha loja aqui na minha conta principal logo aqui que eu tô com 1.504 joias aqui karma graciosa karma corajoso aqui eu tenho sim será dele não sei o motivo mas ele está custando 40 a graciosa também mas cara e quase o dobro do preço dele tem divindade elevada sabe o divino que tá aqui a graciosa eu vou eu vou comprar ela aqui não tem jeito eu não vou comprar tudo aqui na minha conta tem o corajoso também se der eu vou estar comprando ele também voodoo nobre eu não sei deve tá bugado não sei se a social tá trazendo de propósito porque no vídeo do mt eu vi que tinha titã oculto no meu aqui tem voodoo nobre então muito provavelmente no dia alguém aí deve ter um tempo corrompido o que não vale a pena comprar aqui não vai comprar isso aqui nem um pouco dos carros ainda vale depende se você for comprar tudo numa conta só não vale mas eu aqui vou tentar comprar com outras contas então vou ver se eu eu tenho alguma outra conta aqui a karma graciosa aqui para mim tá comprando tudo lá porque eu tenho várias contas aí com 600 joias então se eu conseguir eu vou tá com gastando bem pouco aqui na minha principal e ficando com joias aí para comprar mais um karma aí um ovo de um karma então vai ser bem interessante aqui vou entrar na minhas conta aqui para ver se tá tendo aí é essa loja aqui em todas as minhas contas que se tiver vai ser absurdo e comenta isso na sua loja também tá os karma aí se tem algum titã oculto aí se tem o tempo corrompido tem um voodoo também né eu já já mais de uma pessoa que tem o do voodoo isso é certo não sei se foi para todo mundo mas algumas pessoas que veio aqui veio voodoo também e eu vou estar olhando nas minhas contas aqui para ver se também se tem o titã oculto se tem o tempo corrompido ou se tem um voodoo que também igual a minha conta caraca não tô acreditando aqui então bora lá para minha próxima conta que eu quero ver se lá tem e espera que dá a carma graciosa para tá comprando já tô aqui na minha conta secundária essa daqui é minha conta secundária que segunda que eu tenho mais joias e aqui não tem aqui não tem só tem um karma kung flow aqui e eu não quero ele não quero não quero acho muito feio se bem que é um karma mas eu quero é a graciosa próxima conta tô aqui na minha conta com quase 600 joias e nessa daqui tem a carma graciosa e também tem o corajoso e também tem o kung flow então puro também aqui ainda então vai ser nessa conta que eu vou tá gastando aqui essas minhas quase 160 joias aqui eu vou tá gastando tudo aqui comprando da carma graciosa aqui na minha conta então depois eu peço lá na minha principal que eu vou tá comprando lá algumas para completar e tá pegando aí 110 a mas porque você não vai comprar o karma fechado porque não vale a pena não compensa ainda mais que eu vou usar minhas contas aqui para tá comprando mas antes disso eu quero ver se eu não tenho mais em alguma conta porque eu compro menos ainda na minha conta principal então bora lá eu tô aqui mais uma conta minha que essa daqui é que eu menos tenho jóia e aqui não apareceu então não é para todas as contas você daqui eu tenho 245 e não apareceu bora tá próxima toque em outra conta minha será que também tem 600 joias e nessa daqui infelizmente também não apareceu infelizmente e também não apareceu aqui então bora próxima terminou que as únicas contas aqui que viu a carma graciosa aqui foi essa minha conta aqui que eu tô com 590 joias aqui e a minha principal então essa daqui que eu vou tá gastando as joias aqui bora ver quando eu consigo comprar da carma graciosa aqui tá comprando tudo dela eu poderia comprar do carma corajoso aqui conseguiria fechar ele numa boa comprar todas as esferas aqui sem dele e mandar para lá para minha principal mas eu não vou vou tá gastando todas aqui na carma graciosa aqui que é a que eu quero é essa daqui que eu quero então ela que eu vou comprar então bora lá vai dar para mim comprar 80 então eu vou gastar só mais comprar só mais 30 lá na minha conta principal então vai ser bem mais de boa então já bora para lá bora para lá tá pegando essas esferas aí a minha principal beleza já voltei aqui na minha conta principal e bora tá comprando aqui mais 30 aqui porque muito provavelmente quando for a tarde aí perto da noite não vai ter mais essa loja aqui nas minhas contas então eu vou aproveitar vou comprar aqui até porque não vai ser vai compensar muito para mim que eu só gastei aqui 70 140 210 joias então bem barato aqui e consegui um carma então para mim compensou muito que tá me deixando espantada esse voodoo nobre aqui né nessa loja então tá meio absurdo isso aqui eu não acho que isso aqui seja um bug que estejam faltando aí em algumas contas aí para estar comprando carma é tempo corrompido titã oculto e voodoo aí eu acho que eles estão fazendo um propositalmente mesmo e talvez não venha talvez até não venha os outros aí na loja então eu fui até bom ter contado aqui é porque eu não vou precisar gastar os 700 800 aí ou até 900 que vai custar aqui uma carma graciosa eu prefiro que tá comprando algumas esfera dela e tá convocando ela com coringa que até porque esse mês é que vai ter rápido convocar e eu vou tá convocando ela que inclusive vou acelerar também aqui em vídeo então quer curtir o vídeo deixa o like se inscreve no canal comenta isso na sua conta também tá com as esfera dos karma e eu se tem algum algum titã oculto o voodoo também então é isso troca esse foi o vídeo deixa o like se inscreve no canal que não foi inscrito e até o próximo vídeo fui ó se inscreve no canal e aí e aí Legendas por TIAGO ANDERSON